E o terminal de cruzeiros do Mindelo deverá ficar pronto em janeiro de 2024. Uma infraestrutura que vai aumentar a capacidade do Porto Grande e trazer mais valor ao turismo nacional. São Vicente viveu na semana que chegou ao fim uma movimentação particular com o regresso do Carnaval. A cidade esteve agitada, os hotéis, pensões e guesthouse estiveram completamente cheios. Uma movimentação que agitou o mercado turístico, quer interno, bem como os turistas que vêm de fora. Por ano, o governo estima que mais pessoas possam estar em São Vicente porque respectiva a conclusão do terminal de cruzeiros do Mindelo para início de 2024. E se não houver atrasos na conclusão das obras e todos os certificados aprovados, o terminal de cruzeiros poderá estar pronto para receber os turistas que navegam pelo Atlântico. Vai posicionar também São Vicente a nível de turismo do cruzeiro com um valor muito maior daquilo que existe atualmente. Portanto, com o serviço portuário de cais que possam acumular barcos de grande porte, aumentará o número de fluxo de turistas aqui para São Vicente e tudo aquilo que poderá vir por acréscimo. É um investimento importante que, segundo o que está indicado, poderá estar pronto em janeiro de 2024. As escalas de navio cruzeiros nos portos de Cabo Verde aumentaram 360% em 2022, face ao ano anterior, traduzindo-se numa movimentação de quase 48 mil turistas com 129 escalas de janeiro a dezembro de 2022. Com a conclusão do terminal de cruzeiros do Porto, cuja obra arrancou em janeiro de 2022, a cargo do consórcio Luso Cabo Verdeano, construído pelas empresas Moto Engineil e em Preitelo Figueiredo, cofinanciado pelo Fundo Óreo dos Países Baixos e pelo Fundo da Organização dos Países Exploradores de Petróleo, Cabo Verde prevê que seja possível captar anualmente 200 mil turistas de cruzeiros com esta infraestrutura. O terminal de cruzeiros vai permitir, dentro do conceito de Zona Económica Especial da Economia Marítima, complementariedade e integração das economias do norte do país. O projeto prevê a construção de um pontão de atracação de 400 metros de extensão com 11 metros de profundidade e o outro com 450 metros com 9,5 metros de profundidade, além de um cais com uma largura de 12 metros e uma gara de passageiros com vila turística e uma zona imobiliária. Prevê também a construção de um edifício de recepção de turistas com cerca de 900 metros quadrados designado por Visitor Welcome Center e instalações com 6.150 metros quadrados para estacionamento de táxis e autocarros de apoio.